Música 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 Então pessoal Vamos a mais um gameplay Vamos falar hoje de Need for Speed Most Wanted Edição 2012 Obviamente Vou falar aqui um pouquinho Do jogo enquanto abre aqui Ele faz uma conexão lá com Servidores né Ele demora um pouquinho Deixa eu dar uma continuidade aqui Beleza Tá carregando, então só pra você saber Eu tenho um Atlo 64 Dual Core 5800 Uma placa de vídeo 9500 GT, é uma máquina de mais ou menos 3, 4 anos Fiz vários upgrades nele Ok, então vamos falar do jogo Eu tô com 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 o novo carro aí Então eu tô como single player Tá que eu gosto de single player E vamos começar falando do jogo então Vamos começar pelo nome né Most Wanted Eu particularmente Com toda aquela 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 qualidade daquele jogo de 2005 Né que se você procurar em fóruns Você vai ver que muita gente Escolheu a edição de 2005 Most Wanted como uma das melhores Né ou se não a melhor edição do jogo Né e eu achei ridículo colocarem o nome Desse jogo de 2012 O mesmo do de 2005 Porque não tem nada a ver com o jogo de 2005 Simplesmente Most Wanted Que quer dizer o mais procurado É porque tem perseguições da polícia né Investiram bastante em perseguições da polícia E eu achei ridículo Porque... A série Need for Speed tá se perdendo né Pra mim já se perdeu Desde 2007 Depois do Pride Street Teve aí umas versões... Umas edições como Undercover Que foi legalzinho Foi um pouco curta e... A história foi meio... Um pouco mal feita Mas foi legalzinho também E Hot Pursuit também teve umas corridas bastante legais A adrenalina do jogo foi muito legal Mas... Assim... As melhores edições foi Underground 2 Most Wanted e o Carbon Né 2004 a 2006 respectivamente E... Eu não sei eles... O que eles fizeram de bom em 2005 Acho que com isso eles querem acabar Porque colocaram justamente aquele nome Do melhor jogo deles Num... Num dos jogos... Os piores jogos que eles já fizeram Que foi essa edição de 2012 Calma que eu vou dizer o porquê que eu achei ruim Tá? Vamos começar pela história Pois bem Que história? Não há história Tá? Não tem objetivo Não tem o que fazer Simplesmente o jogo começa E tem as instruções de uma mulher Né... Eu... Me corrija alguém Se alguém sabe quem é Eu não consegui identificar quem era Não sei se eu me passei Enfim... E ela dá instruções de como você deve agir durante o jogo né Como você deve fugir da polícia Como você deve entrar em corridas Enfim... Como você deve customizar os seus carros Enfim... Como é que... Você faz tudo Tá? Most Wanted O nome... Perseguição na polícia O mais procurado A perseguição Lembra bastante o Most Wanted mesmo de 2005 Porém... Não tem toda aquela dinâmica né Toda aquela adrenalina que tinha em 2005 As corridas eram muito mais legais né Tinha os atalhos que você passava embaixo de uma... De um telhadinho lá e o carro simplesmente... Passava e destruia todos os carros da polícia Aqui não tem Tá? Aqui tem bastante atalhos porém não tem esse... Esquema que tinha no de 2005 Ah... Que mais que eu posso falar? As corridas As corridas você não precisa chegar em primeiro lugar né Você tá simplesmente na rua né Você não tem inventário não tem nada Você simplesmente tá na rua E você entra nas corridas Acelerando você entra nas corridas Você pode chegar em segundo, terceiro lugar Acumular pontos, bônus, enfim E você vai... Dando up nos seus carros Por falar em carros Você não compra carros Você não tem dinheiro pra comprar carros Ah Matheus, mas como é que custamos no novo Need for Speed? Simples Você acha os carros na rua Simplesmente você tá andando numa praça E você encontra um Porsche Simplesmente você estaciona no lado dele E pega ele pra você Beleza, você tem mais um carro na sua garagem Eu achei ridículo Foi uma zombaria com o jogador Porque isso não desafia nada o jogador O jogador não precisa ter nenhum trabalho em conseguir as coisas E eu achei ridículo Tá? Por um jogo ser desenvolvido dessa maneira Eu achei totalmente absurdo essa tática do desenvolvedor Pois bem, vamos falar do cenário O cenário vai lembrar o Remendão O Underground 2 O Most Wanted E o Carbon 2004, 2005 e 2006 As três cidades eles uniram em uma só A única coisa que tá mais diferente assim É os atalhos São os atalhos Tá? Tem muitos atalhos legais Porém Assim Não teve muita criatividade na cidade Você não vê nada muito novo Em questão de cenário e de ambiente Você vai lembrar muito dos jogos anteriores Pontos positivos pessoal Gráficos Eu tô com uma 9500 GT aqui Conforme eu disse pra vocês Os gráficos são espetaculares na qualidade média alta Eu já vi alguns gameplays no Youtube E são demais os gráficos São realmente demais Eles investiram bastante A realidade Iluminação Pista Tudo Tá simplesmente demais Isso é um grande ponto pra eles Porque eles pensaram muito nisso E eu prezo muito por gráficos Tem gente que não gosta Mas eu prezo muito por gráficos Eu gosto daquela realidade aumentada Outro ponto positivo O som Você tá Tá com o carro sendo quebrado Que nem eu tô batendo aqui bastante Você passa num posto de gasolina Quando o seu carro sai totalmente novo Eu achei também isso aí um pouco meio forçado Mas Quando você passa num posto de gasolina Também o seu carro Além de ficar totalmente novo Você também troca o som do seu rádio E o repertório que eles escolheram Foi muito bom Tem muito rock, rap Tem muitos estilos assim que eu gosto E dá uma adrenalina a mais no jogo Eu gostei Mais um ponto positivo Pro som do jogo Tá Enfim pessoal O... O... Se você Gosta de jogar single player Que nem eu gosto Né Eu... Eu curto muito os jogos Que tenham uma boa campanha Né Você inicia o jogo E que... Que desafie Que te... Que te mergulhe nos jogos Como single players Claro que não tem... Não é o mesmo gênero de jogo De jogo, perdão É... Call of Duty por exemplo Tem um single player extraordinário Apesar das ultimas edições Serem um pouco curtas Né Mesmo na... Na dificuldade mais alta Ele... Mergulha o jogador Né O single player é bem desenvolvido Uh... Até os próprios ninjas Os antecessores Né Uh... Tiveram um single player Bem... Desafiador O que esse não tem Esse não tem nada Por não ter história Por não ter um objetivo Simplesmente você chega em casa Tá cansado Você tem esse jogo no computador E simplesmente Ah, vou jogar uma corrida E deu Né Eu vejo dessa forma É... É mais um hobby É um lazer Certo? Então se você gosta de multiplayer Aí sim vale a pena Tá? Esse jogo realmente Vai... Botar você... Num grande desafio Né Dependendo da qualidade dos seus oponentes Como qualquer outro jogo multiplayer Né Então se você tá pensando em investir Como single player Esqueça Tá? Jogue como multiplayer Não adquira o jogo Você só vai perder tempo Como eu perdi Pelo menos eu acredito Se alguém tem uma opinião diferente Pode se sentir a vontade aí Pra comentar o jogo Beleza? Então tá pessoal Comenta Qualquer coisa Inscreva-se no canal Se você realmente gostou Tá? Favorite o vídeo E acompanhe o canal aí Que esse ano vai ter muitas novidades Beleza? Agradeço a sua visita Então Um grande abraço E até o próximo vídeo Beleza? Abração Tchau Tchau